Boa tarde a todos, em uma essa feira, bom dia onde hiver, bom dia ou boa noite, hoje vou falar, eu hoje irei ver um vídeo dos irmãos de Vá, são dois irmãos a viver em Portugal e já vão falar de comida de 5 diferenças em Portugal e Brasil e já falaram de comida e eu lembrei de falar algumas medidas em Portugal, eu depois deixo o link, eu já fui pesquisar, mas antes de falar disso, vou falar em Portugal, nós vimos muitos anvelas brasileiras, agora não muitos, mas antes vimos muitos, muitos anvelas brasileiras e nas anvelas brasileiras e nos problemas brasileiros, como da Iwi Riol ou da Iwi Lobo e passam aí. Muitas vezes eu via amigas saborosas na televisão e me dava alguma boa, saliva, água na boca e também a ouro, comida, eu já conheço a feijoada, a vossa feijoada já e algumas vezes em restaurantes fazem feijoada brasileira, em uma feijão preto, vossa, roxo, arroz, armo de boi, em uma coisa verde, verde, espargo, espargo e mandioca, mandioca, eu mandioca uma vez por bem, mas não gostei muito, uma vez, a primeira vez eu comi feijoada feia por um português, e dizia feijoada brasileira, e a ave boa, o arroz e o feijão ave delicioso, só eu não gostei, era do espargo moído, eu não gostei daí. E dando isso, houve outra vez, fui a um restaurante, a feijoada brasileira, eu adoro comer, gostei menos, a pior, não gostei muito, não sei, a melhor ser feijoada pelos brasileiros, não é? Outra comida, e eu adorava comer, e via sempre na novela, era o vosso pastel, não faço pastel, não faço pastel, para mim ele é um pastel de massa enra, mas é um pastel assim, grande, leva várias coisas lá dentro, vocês, vocês falam, vocês têm boas comidas, e eu vejo, e eu mando água na boca, e outras comidas, também há outras comidas, como a comida indiana, só conheço, por exemplo, chamuça, chamuça, eu adoro, eu sou um salgadinho chamado chamuça, Ah, e o, 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 os irmãos de naninha, os irmãos naninha, os irmãos vata, irmãos de mão de vata, é o Dudu e a naninha, dizem que vocês aí, homens, salgadinhos, eninhos, muito bem, nós, e nós, a mãe, tomemos salgadinhos, eninhos, só em, só em, só em, eu vou dizer, hoje fazes, por exemplo, um salgadinho, o gostas, por exemplo, ou, 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 ou chinhas, ou chinhas, ou chinhas, ou chinhas, de frango, ou rissol de amarão, e salgado em amarão, lá dentro, fazes hoje, homens, em inglês, mas depois, para não estragais, sobre nós, homens, no dia seguinte, frio, e é muito bom, é muito bom, frio, agora, ah, mas, mas, se eu, mas, se eu, eu vou dizer, assim, no dia seguinte, fica um bocadinho, não sei, fica, o sabor, não dá, na minha opinião, há gostos para tudo, os salgados aqui, se no próprio dia, é feito, nós, homens, sim senhor, mas, ah, no dia seguinte, se sobrar, homens, frio, e, também é muito bom, ah, homens, doces, outros, muitos, bons, etc, e, então, da humida, indiana, só conheço, chamo-se, gosta muito, comida chinesa mas não é comida grua é comida chinesa e agora vou vos falar de algumas medidas de alguns peixos nós comemos e para vocês certeza mas se comerem ui é chupem o dedo de gozo em um nós temos temos um peixe um peixe um peixe um peixe um e só se homem se perdão se perdão só se homem entre maio junho julho agosto sempre não e é o era homem ah vocês dizem era homem mas se provarem o meu irmão e uma amiga brasileira veio a ir a portugal duas vezes e uma delas e uma delas veio a e o meu era homem duas vezes a duas vezes era homem e chupou com mais chupou com mais quer dizer e adorou muito mais adorou a outra vez essa amiga trouxe outra amiga e já não gostou agosto o era era homem só se homem na zona de lisboa assim de lisboa para o algarve lisboa além de algarve a partir daí nós comemos era homem para cima de lisboa para o norte e centro de lisboa não é normal as pessoas comem era homem eu depois ponho aí um site de uma pessoa ensina a fazer recémes de aracóis e nós comemos todo ano e sapoeira sapoeira para vocês é tipo aranguejo e grande sapoeira é muito bom e bem faz receita de sapoeira há dois eu vou pôr dois links deste ah não sei como é que se diz é aqui durante mais três ontuí nenhum e outro dizem inglês a bitumas alguns dizem a minhas achusetts ah boião pa u ó ameixoas a bolião pa eu poderia dizer bem eu ponho estas duas duas pessoas fazem receitas deste e é incrível é de gerar o fomeco, o fomeco, Perpigão é um país muito bom muito bom depois ponha um link é incrível também podemos ver outros outros depois em chafana de abra feia chafana de abra a abra em ser veia eu uma vez vi o prato mas não aprovei isso talvez não coma mas há em gosto meu pai e meu irmão gostaram uma vez comeram incrível outros pratos por exemplo um lebre e depois vou aí vou aí vou ver em faz comida de lebre é uma vez me lembre acho que foi lembre não não é lembre não é lembre desculpa é lembre não é lembre não é lembre não ou é lembre é que o é salvagem O mim é um lebre, não é um lebre, o mim é um oi selvagem, uma vez no restaurante tinha amigas com furdura lá, muito bom, não é um lebre, é, ah, chavali, 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 olha, eu adoro esse prato de chavali, eu não gosto para a cozida nesse dia, uma vez no restaurante, lá no norte de Portugal, não havia um prato chamado chavali, chavali, não, é chavali, eu acho que foi chavali, eu ponho aí, ou é salvagem, não, chavali é porco, salvagem, eu não sei se foi chavali, ou é salvagem, ou se foi lebre, não, tenho que pôr pois aí, qual foi ou não, eu adorei comer, adorei comer, adorei comer arroz, em amigas, ui, a comida estava saborosa, nós também temos arroz de alho, arroz de paco, amigamos arroz de polvo, polvo, eu gosto mais de salada de polvo, eu vou a mãe procurar aí, salada de polvo, é muito bom, gosto mais de salada de polvo, do arroz de polvo, temos comida muito boa, em Portugal, mas por vocês, ainda não é muito normal, não é, mas hoje falei, de comidas brasileiras, eu gostava de levar, e falei, de alguns, de alguns, de alguns, de alguns, de alguns, de vocês, adorariam, eu adoraria ver-vos, a comer, a comer, por isso, por isso, hoje falei sobre petiscos e comida portuguesa, e ao mesmo tempo, comidas que eu adorava comer, brasileiras, ok, beijinhos, espero que gostem, aumentem aí, Dê-me-lá um like, dê-lá um like, dê-lá um like, pague aí, perquê, por favor, e se dê-lá um like, pague aí, por favor, e se de novo, siga-lá um like, se é de novo arrangue lá no sininho. Ah, e eu vou-lhes ir embora. O mantém aí embaixo, se gostavam, e eu fizesse um tirão ao domingo, a partir das 6 horas da tarde. O mantém aí, ok? Adeus.